Belfor Roxo é Márcio Canella! Belfor Roxo, dia 6 de outubro, é 44! Prefeito Márcio Canella! É Márcio Canella e Márcio Canella! Hoje eu faço parte de um partido muito forte, que é a União Brasil. Temos sete senadores, temos dois ministros, que fazem parte da base do governo federal. Temos o presidente nacional da União Brasil, que é meu amigo pessoal. Ou seja, ponte com o governo federal, articulação com o governo federal, não vai faltar para poder a gente mandar os recursos para a Belfor Roxo. Eu vim aqui hoje, Canella, na condição de líder da nossa bancada federal, para dizer que você não está sozinho e com a força política da nossa bancada, a terceira maior da Câmara dos Deputados, para fazer com que esses sonhos se tornem realidade. Ele vive os problemas da cidade e tem todas as condições de mobilizar as maiores forças políticas do Brasil para trazer as soluções para o futuro de Belco Roxo. Porque nessa eleição só tem um capaz de fazer o verdadeiro diálogo que essa cidade precisa e transformar a maquiagem em obra de verdade. E esse é Márcio Canella! Sem contar com o senador Romário, fechado conosco também, para poder mandar os recursos para a cidade. Uma cidade como o Rio de Janeiro, com o Rio de Janeiro, com muita gente que precisa de recursos, eles podem ter certeza que vocês vão ter um grande parceiro lá em Brasília. Chegou a hora de eu trabalhar muito para realmente cuidar das pessoas, fazer a educação funcionar, fazer a saúde funcionar, ter uma secretaria de esporte boa, bem equipada para poder atender os nossos jovens, para a Secretaria de Cultura também, enfim, eu quero investir em todas as áreas para trazer dias melhores para o povo da minha cidade. Todo mundo sabe, o povo não é bobo. Para dar certo, tem que ser o Canella. E o atual prefeito é quem diz. E que hoje é uma das lideranças mais importantes para a recuperação da cidade. Márcio Canella! E o Canella, quero te agradecer porque você tem sido de grande importância no crescimento da cidade de Belfo Roxo. E o Canella conhece a cidade toda. Então esse é o supersecretário do nosso governo, que vai ajudar a transformar Belfo Roxo. Ele é a pessoa que tem, acima de tudo na vida, o compromisso com o povo e a cidade de Belfo Roxo. Canella conhece cada canto dessa cidade, sabe o que cada um precisa, conhece os sonhos, os desejos e as necessidades da população de Belfo Roxo. Canella é a mão certa para escrevermos uma história para a cidade. O Canella é a força e a coragem que precisamos ter na prefeitura. É pessoal, para vocês verem como a política é suja. O Canella é o projeto de saúde do lote 15. Enfim, como eu não concordei em ter uma cidade como a nossa, desse tamanho, na mão de uma criança, hoje eles tentam me atacar de tudo quanto é forma. Um desrespeito total até a minha família. O povo da cidade já errou uma vez. Lembra quando o Zito veio aqui e lançou um parente candidato? E o povo votou no Valdezito. A população não vai errar a segunda vez. Não vai dar um mandato de uma cidade tão importante como a nossa para uma criança que nunca administrou nada. Ser prefeito de uma cidade como a nossa, tem sim que cuidar da segurança, cuidar da educação. E por falar em educação, eu não vi uma linha sua e da sua esposa para falar sobre o seu amigo e sócio, que é o secretário de educação, que está preso por roubar a merida de criança. O prefeito Vaguinho se referiu a Denis como o melhor secretário de educação de todos os tempos. Vamos parar de hipocrisia, vamos jogar na bola e deixar o povo decidir o que é melhor para a cidade de Belforrojo. Eu tenho muita humildade, mas também tenho certeza que quando o povo analisar o currículo do Canela e os serviços prestados, vamos votar 44 Canela, o próximo prefeito da cidade de Belforrojo. Para prefeito, vote Márcio Canela. 44 44 Próximo dia